e boa tarde meus amigos hoje a corrida perfeita uma não duas eu peguei uma passageira de taquera para se atirar dentes 14 quilômetros 28 reais dois reais por quilômetro ótimo tava andando pela 99 por 99 tava tudo pagando 1.5 parei agora to com a uber é deixei a passageira antes de atirar dentro do lado um uber flash mogi das cruzes 56 reais esse também dois reais por quilômetro e ainda ganhei um destino extra tô indo pra mogi mas já que eu joguei um destino extra é coloquei as ruas picueiro